Aqui no município de Rolim de Moura, há uma grande reclamação por parte da população sobre a grande quantidade de animais que vivem aqui pelas ruas e avenidas do município. Questionam sobre a carrocinha, quando que vai ser capturado os animais, enfim. A gente vai conversar agora com a Neide da Silva, que é coordenadora aqui do Centro Zoonoses, que vai explicar um pouco mais sobre a captura. Neide, a captura volta ao normal aqui no município de Rolim de Moura. A partir de hoje, dia 14, nós estaremos nas ruas com a captura de animais errantes, que são animais de rua, e a gente vai estar capturando. Não só os animais que é da rua, que o pessoal considera animais de rua, mas aquela pessoa que tem seu animal, que deixa solto, que aí fala, ah, é meu, o cachorro é meu, mas deixou para dar aquela voltinha, aquela voltinha não prendeu, esses animais vão ser capturados também. Depois que for capturado, que ele vier para cá, a pessoa tem um prazo para retirar, e vai ter algum valor também, Neide? Como é que vai funcionar? Sim. Esse animal capturado do proprietário, ele vai ser prazo de 48 horas para ser retirado. A partir das 48 horas, o proprietário apareceu aqui, veio pegar o animal, tem uma taxa para se pagar, é uma UPF por dia, né, que vai ser cobrado desse animal. Que hoje o UPF está no valor de R$ 97,40. Outra situação também, por exemplo, aconteceu uma vez, segunda, terceira, como é que vai proceder? Vai ter algo a mais? Porque uma vez é normal, mas já duas vezes, do mesmo dono, ter seu animal capturado, vai ter também aí um prejuízo, enfim, ele vai arcar também com as consequências. Como é que vai funcionar essa questão também, Neide? Sim. O animal capturou uma vez, ele tem o termo de retirada, ele vai pagar a taxa, está retirando seu animal e levando para casa, com xerox, documento, RG, CPF, comprovando de endereço. Foi pego o animal de volta, aí a gente vai entrar com outro processo, que é o processo de a pessoa assinar termos, ser responsável, manter o animal na rua, a gente não vai liberar mais esse animal para o proprietário, porque ele não tem condições de cuidar. Porque uma vez pode escapar, segunda, terceira, daí já é descuido da pessoa, esse animal não vai ser liberado para o proprietário mais. A partir de que hora que vocês vão estar nas ruas capturando esses animais? A gente vai sair na parte da manhã e vai sair na parte da noite. Hoje mesmo a gente vai começar a captura no período noturno. Neide, antes vocês não estavam fazendo essa captura porque não tinha veículo, então foi disponibilizado um veículo para vocês, para vocês trabalharem a partir de agora? Sim, o veículo e as pessoas. A partir de hoje também já começaram as pessoas a trabalhar com a gente, formamos uma equipe e a gente vai estar fazendo esse trabalho de captura. Os animais que for pego de rua, que for ficado aqui, a gente vai estar fazendo a castração, só vai ser liberado com a castração, seja ele fêmeo, seja ele macho. Os animais vão ser liberados, se alguém se interessa em adotar um animal, e ele vir aqui e o animal estiver disponível para doação, ele vai ser castrado e a pessoa adota. Obrigado. Obrigado.